Saiu galera, finalmente saiu as páginas extras de Shingeki no Kyojin e cara, realmente era real os vazamentos. Todo mundo ali ficou numa expectativa de que não seria, de que poderia ser fake e não é. É real meus amigos, finalmente acabou saindo as imagens, agora a gente pode avaliar com mais cuidado, com mais tranquilidade, mas ainda não temos a tradução oficial, então é claro, eu só vou dar aqui a minha análise final quando sair a tradução. O que eu vou mostrar pra vocês hoje são as imagens, então já vai deixando seu like, se inscreva no canal pra ajudar aqui a gente e é claro, deixa aí nos comentários o que você tá achando desse final de Shingeki no Kyojin. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, sem enrolação então, vamos analisar essas imagens. Primeiro a gente tem ali a primeira imagem mostrando Mikasa e Ymir conversando. Essa conversa foi citada nos vazamentos da semana passada, então a gente já sabia que isso iria acontecer. Então no momento em que a Mikasa acaba cortando a cabeça do Eren, acaba matando ele, as duas tem uma última conversa, a Ymir acaba se despedindo ali e acaba finalmente ficando em paz, né? Ela vai desaparecendo ali nos caminhos. E aqui a gente tem uma imagem estranha, né? Porque é o rei Fritz tomando uma lançada e a Ymir acaba sobrevivendo e ficando ali abraçada com suas filhas. Será essa uma reflexão da Ymir sobre o que aconteceria se ela tivesse sobrevivido? O mundo seria um lugar melhor, talvez? Então eu acho que isso foi uma reflexão final da Ymir tentando, sei lá, talvez imaginar ali um futuro alternativo pra vida dela. Bom, seguindo então, a gente tem a Mikasa ali com a cabeça do Eren e aí a grande surpresa, né? Que mostra ali a Mikasa casada com o filho visitando ali o túmulo do Eren. Mas só que tem um detalhe, a gente não tem aqui, por exemplo, escritas depois nessas imagens. Não sei se faltou um balãozinho ali, né? Se foi cortado. Talvez uma nota do autor conseguiria explicar melhor. Não sei, a gente vai ter que esperar pra ver. Mas de fato não tem nada falando que é o Jean, né? Então pode ser o Jean, pode não ser, pode ser um outro cara, pode ser o Randon. Então a gente fica nessa dúvida se de fato é ou não o Jean. Na imagem abaixo a gente tem a Mikasa, mais algumas pessoas já com filhos, talvez até filhos da Mikasa. Não sei, netos, é uma suposição. Visitando ali a árvore, né? O túmulo, no caso do Eren. E aí a gente vê que a árvore cresceu e também, não só a árvore, né? Mas como a cidade se desenvolveu ao longo de todos esses anos. E aí o que a gente tem na outra imagem? A morte da Mikasa. A Mikasa já bem velhinha, né? Morrendo ali, no caso, tá velada, sendo velada, né? Ali com o seu cachecol. Acabou morrendo com o cachecol do Eren. Ela meio que entrega ali uma última flor para o Eren. Então ela teve uma vida, talvez, feliz, né? Não sei. Então depois a gente tem ali o Bombardeio. Sim, Parádese do futuro foi destruída, tá? Então a gente tem que pegar aqui aquela informação que a gente tinha de que Parádese seria destruída. Mas não foi a Parádese ali da época da Mikasa. Foi uma Parádese mais à frente. Então bem mais do futuro, onde a gente já tem ali praticamente uma civilização atual, né? Com prédios, várias tecnologias. Então são vários caças ali metendo um Bombardeio lascado. E vários prédios caindo, sendo destruídos. E a gente tem ali no meio a árvore, né? Onde está o túmulo do Eren. É engraçado, né? Não sei se a Mikasa também estaria ali ao lado do Eren, né? É uma informação interessante de se descobrir. Depois a gente tem ali praticamente mais anos ali se passando. E a gente tem um garotinho, né? A princípio eu achei que era uma garotinha, mas aqui fica mais nítido que é um garotinho. E esse garotinho, que se parece muito, inclusive até com a Mikasa. Tem um pouquinho ali do olhar da Aemira, um pouquinho do Eren. Não sei, parece uma mistura dos três. Ele está ali procurando algo, né? Nos destroços. E ele acaba se deparando com uma árvore gigantesca. Que é, no caso, o túmulo do Eren. Mas só que a árvore ali do túmulo do Eren está muito gigante, cara. Está muito gigante. Está um negócio colossal já. A gente pode ver ali uma floresta com vários pinheiros, várias árvores grandes. E aí essa árvore se destaca de uma maneira absurda. Está muito grande. Referente a todas as árvores. Então a gente vê esse garotinho que encontra essa árvore. E essa árvore está muito idêntica à árvore no qual Aemir ganhou os seus poderes de Titã. E aí a gente tem ali vários pássaros e Eger representando talvez a liberdade. Esse garoto busca a liberdade. E seria uma mensagem final mostrando que não importa o que aconteça, o ciclo de ódio vai sempre continuar? Seria isso? A galera lá da Aliança viveu feliz durante um tempo. E agora a gente tem ali uma fase de, mais uma vez, ódio no mundo. No qual ali temos destruição e a natureza, né? Tomando conta daquilo tudo novamente. Olha que interessante. Bom, é um final que parece ter algumas coisas interessantes. E se bem explicado, pode se tornar um bom final. Mas, é claro, a gente precisa da tradução oficial e também compreender melhor tudo o que aconteceu aqui. A galera já está brincando, zoando, que é o Beren, né? Beren Next Generation. Shingeki Shippuden. Enfim, já tem vários memes, né? Brasileiro é complicado. Mas, a gente fica nessa expectativa, né? Da tradução, uma nota do autor explicando o que aconteceu de fato. Então, na minha opinião, não tenho muito o que analisar aqui, porque eu preciso da tradução. Então, seria leviano da minha parte sair aqui falando um monte de coisas no achismo. Eu queria realmente mostrar essas imagens pra vocês. Pra vocês terem aí as suas próprias interpretações. E eu quero saber de vocês, nos comentários, o que vocês acharam dessas imagens, tá? Então, galera, foi isso. Essas foram as imagens, então, que saíram aí pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu gostei. Se inscreva no canal, porque é muito importante, galera. Tem muito conteúdo legal aqui no TV Resenha Anime. Vocês vão curtir. Se você não é inscrito, inscreva-se. Bom, é isso. Valeu, galera. Até a próxima. E fui! Tchau, 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 tchau.